Nada melhor do que chegar na escola, deitar na cama, relaxar e jogar Roblox. Ainda bem que essa semana não vai ter aula. Ninguém merece ficar o dia inteiro na escola. Não é que eu não gosto de ir pra escola, eu gosto muito. Mas quando dá a hora do almoço, me dá um sono. Ana, vem almoçar que o almoço tá pronto. A mami deve estar me chamando, o almoço deve estar pronto. Nossa, estava com uma fome. O almoço tá pronto, Ana. Ana, senta aí que eu vou pegar seu prato. Hum, que gostoso, adoro bife, mami. Eu sei que você adora bife, mas filha, aproveitando que já estamos conversando, sua prima vai vir passar o fim de semana com a gente. E você sabe que todo mês ela vem ficar aqui. E não vai ser diferente esse mês. Sério, mãe, que ela vai vir aqui? Eu achei que ela nem viria mais. Ai, mãe, sei lá, eu não gosto quando ela vem aqui. Ela sempre arranja alguma bagunça pra fazer. Ana, você tem que entender que ela é pequena, mas adora ficar aqui com você. Ela não tem ninguém pra brincar e você também não. Mas mãe, da outra vez que ela veio aqui, ela estragou o meu PC e cortou todos os cabelos das minhas bonecas. Hã? Ana, se ela estragar, você me fala que eu compro outro pra você. E não fica se mostrando pra ela, porque ela é pequena e não entende muito. Senão ela vai fazer birra. Tá bom, mami. Ela vai vir quando? Daqui a pouco sua tia vai trazer ela. Ai, que horror, essa menina vai trazer o furacão aqui em casa. O louco hoje que eu queria aproveitar é que não tem aula. Ana! Não é nada, mami, só estava pensando alto. Sei. Vamos comer, senão vai esfriar a comida. Olha essa menina aqui no vídeo, quebrou todos os ovos na cama da mãe, fez uma bagunça. E se eu fizer essa trollagem com a Ana? Ela vai ficar muito brava. Hã? Acho melhor não, porque senão a tia vai brigar comigo. Bé. Porque é ela que iria lavar, né? Filho, o que você está aprontando aí? Ah, e você esqueceu que hoje você vai ir para a casa da sua prima? Eu tinha esquecido, é hoje então. Sim, né filha? Então também, se você vai lá, esse não iria ser diferente. Essas coisas já estão organizadas. Não quero reclamação da sua tia que você brigou com a Ana. Vou indo para o carro, vou te esperar lá, ok? Ai, que legal, vou para a casa da tia de novo. Tomara que a Ana deixe eu brincar com o PC dela dessa vez. Porque todo mês ela fala que não arrumou o PC. Mamis, acho que a minha prima não vai vir hoje. Já está escurecendo e ela não chegou? Ah não, filho, fica sossegada com sua tia. Sempre passa no mercadinho antes de vir aqui. Ela sempre vem essa hora. Ela não vai vir, não. Ela sempre vem seis horas e já é nove. horas da noite. Ela já está vindo, sua tia já me mandou mensagem. Tia, cheguei. Pode entrar, lindeza da tia. Oi, Ana. Oi, prima, tudo bem? Oi, Camila, vim deixar a Olivia aqui. Qualquer coisa pode me ligar. E Olivia se comporta, viu? Pode deixar, mãe, eu vou me comportar. Pode deixar, Paty, vou ficar de olho nas duas. Eu já conversei com a Ana também. Tudo bem, então, Camila. Qualquer coisa me liga. Tchauzinho, meninas. Tchau, Paty. Eu estava tão ansiosa para vir aqui hoje. Sério, Olivia, vou preparar um lanche da noite para você. Aí vocês vão dormir, ok? Mamis, vou levar a Olivia no quarto dela. Tudo bem, Ana. Vamos, Olivia, vou mostrar o seu quarto. Vamos. Eu tenho que guardar minhas coisas porque minha mãe encheu minha mala de roupa. Uau. Olha só, você comprou um PC novo. Posso jogar Roblox nele, prima? Sim, a mamãe comprou outro. Porque aquele você estragou. Você pode jogar sim, mas cuidado para não estragar de novo. E não loga minha conta. Usa a sua. Ah, mas eu quero usar a sua que tem Robux. Não, não. Você vai gastar tudo. Tá bom, então. Qual é esse meu quarto? É esse aqui? Não, esse é o meu. Mas eu quero ficar perto de você. Eu tenho medo de dormir sozinha. Posso ficar nesse quarto com você? Por favor. Pode ficar então. Mas com a luz apagada. Meninas, se comportem. Olha a minha boneca nova. A mamãe se comprou hoje. Posso brincar com ela? Pode sim. Mas cuidado para não sujar ela. Ana e Olivia, o lanche está pronto. É melhor nós descer. Olivia, pode guardar a boneca? Enquanto estiver comendo, não quero brinquedo na mesa. Tudo bem, tia. O que é o lanche? Adoro pão com geleia. É panqueca hoje, Olivia. Outro dia, a tia faz pão com geleia para você. Ah, tia, tem cookie também guardado. Você quer? Hum, que delícia. Quero sim, tia. Em casa não tem cookie. A minha mãe não gosta de cookie. Fala que engorda. Lógico. Se ela comprar cookie, você come tudo. Nossa, Ana. Por que você está falando comigo assim? Só estou falando a verdade. E deixa para mim também. Hã? Eu vou lá no parquinho brincar. Você quer ir junto? Quero sim, prima. Guarda a minha boneca, porque senão vai sujar. E a mamis vai brigar comigo. Já guardei ela. Nossa, prima, esse parquinho já está bem velho. É importante se divertir, prima. Eu não ligo se ele está velho, porque logo eu cresço e não vou mais brincar nele. Vou subir aqui em cima. Olha quem eu trouxe para brincar com a gente. Prima, por favor, não faz isso. Você vai sujar a minha boneca novinha. Eba, não faz isso. Ixi, a boneca caiu. Meninas, o que foi? O que está acontecendo? Mamis, a Olivia trouxe minha boneca para o parquinho e derrubou ela no chão. Foi sem querer, tia. Eu não achei que ela iria cair. Vou pegar a boneca e vou guardar. Assim vocês não brigam mais. Não sei mais o que eu faço com a Olivia. Toda vez a mesma coisa. E a mamis não faz nada. Tenho uma ideia. Vou ser bozinha com ela, mas depois vou trolar ela. Meninas, desce aqui embaixo. Vamos no parquinho da praça, porque a de casa está muito pequena para vocês. E depois vamos na sorveteria. Eba! Vamos para o carro. Meninas, chegamos. Agora que meu plano é em ação. Eba, vamos no balanço? Vamos, Ana. Você me empurra? Socorro, tia. Eu não consigo parar. Ah, socorro. Cocaína. Olivia, tem um truque para pular mais alto no trampolim. Me conta, prima. Você vai pular e deitar. Vamos ver quem pula mais alto. E se você ganhar, você fica com o meu sorvete. Vamos sim. Eu vou ganhar de você. Pra mim não deu, prima. Agora é sua vez. Acho que fiz besteira. Tia, eu ganhei da Ana. Vou ficar com o sorvete dela. Como assim? Que história é essa? Nada não, mamis. Pode dar o meu sorvete pra ela. Aproveita e dá a minha boneca nova, os cookies, tudo o que ela quiser. Até meu PC. Sério, Ana? Então ganhei mesmo. Tudo. Até o PC. Eu vou jogar muito, Roblox. Que história é essa, Ana? Depois quero saber por que toda essa caridade sua. E, Olivia, assim que chegarmos em casa, vou ligar para sua mãe vir te buscar. É, não é nada não. É que nós estávamos brincando de corrida. E eu e a Ana tínhamos combinado que em ganhar ficaria com o sorvete da outra. E a Olivia ganhou a corrida, só que ela acabou caindo no meio do mato. Sim, tia, é verdade. Tô até com mato no rosto ainda. Sei, o sorvete eu até entendo. Mas a boneca novinha que você adora? Seu PC? Por que você decidiu dar para sua prima, Ana? É que... Ah, vou falar a verdade. Eu e a Olivia estávamos fazendo o desafio do trampolim. O quê? Você está de brincadeira, Ana? Você está de castigo? Ah!